Você está se arraborecendo muito com as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Pessoas estão perturbando você, deixando sua vida muito preocupadas? Trazendo problemas para sua vida? Faça com as flores. Olhe para as flores. Elas nascem no esterco. Entretanto, são puras e perfumadas. Eles extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável. Mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com as próprias culpas. Mas não é sábio permitir que os vícios dos outros sejam importantes na sua vida. Se não são seus, não há razão para se... A grande lição é não ter aborrecimento com os problemas dos outros. A gente já tem os nossos. Seja flor linda e maravilhosa para embelezar e deixar tudo perfumado. O que você está assistindo por a expectativa? O que você está assistindo? O que você está assistindo? Obrigado.